Oi, eu sou a Luana Schask-Krieger. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, que é o comportamento eletroquímico de filmes finos de óxido de molibdênio dopados com íons de lítio. Começando com os dados do consumo de energia no Brasil nos últimos 24 anos, a gente pode ver que desde 1995, esse gasto de energia praticamente dobrou. Em 1995, nós tínhamos um consumo de 250 mil kWh para chegar em 2019 e o consumo ser praticamente 500 mil kWh. Isso nos mostra um crescimento muito grande nesse consumo de energia simplesmente no Brasil. A gente nem está falando aqui dos outros países. Nisso, a gente pode pensar um pouco na redução do consumo de energia e também em outros fatores, como na melhora da sustentabilidade, né, redução de combustíveis fósseis, que a gente usa bastante, e substituição de fontes não renováveis. Juntando todos esses parâmetros, nós temos um controle de impactos. Esse controle de impactos pode ser feito através da utilização de dispositivos eletrocrômicos. E um exemplo disso são os janelos eletrocrômicos. Elas são novas tecnologias, né, que quando submetidas a um estímulo elétrico, elas proporcionam mudança de coloração reversível, conforto de temperatura e bloqueio da radiação solar. Normalmente, esses dispositivos eletrocrômicos são compostos por camadas. Uma delas é o filme eletrocrômico. E esse trabalho está focando nisso, na produção de um filme eletrocrômico bastante eficiente. Então, na metodologia, nós temos uma solução de peróxido de hidrogênio misturado com pó de óxido de molibdênio. Eles são levados a refluxo de soxlet durante 2 horas a 80 graus. Depois disso, essa solução é resfriada. Então, é acrescentado PEG-400. E a solução vai novamente a refluxo a 70 graus durante meia hora. E, por fim, depois de resfriada novamente, a solução é acrescentado 2-metoxetanol e ela vai a refluxo a 60 graus durante meia hora. Depois disso, essa solução sofre uma reação de oxirredução. O 2-metoxetanol causa uma redução no molibdênio, causando mudança na coloração da solução. Ela vai de amarelo bem clarinho para azul. Então, aí está pronta a solução de molibdênio. Depois disso, a dopagem é feita através de uma mistura de peróxido de hidrogênio com perclorato de lítio. Assim, é feita uma soluçãozinha, né? E nisso, são adicionados pequenos helicotas na solução de molibdênio. Nesse caso aqui, estão sendo adicionados 2,5 microlitros. A deposição dos filmes é feita através da técnica de deep coating, onde a velocidade de deposição é 110 milímetros por minuto, a deposição é de 10 segundos e, por fim, esses filmes passam por um tratamento térmico de 300 graus Celsius. Como resultados eletroquímicos, na cronoculometria, nós temos aqui a densidade de carga, onde a gente pode ver nitidamente a diferença, né? Um filme puro de molibdênio tem densidade de carga de 7,82 milicoulombs por centímetro quadrado, enquanto o dopado com lítio tem 22,9 milicoulombs por centímetro quadrado, uma diferença de 15,8 milicoulombs por centímetro quadrado. É uma diferença bem grande, né? Em compensação, a reversibilidade, também nós podemos ver uma melhora na dopagem. O filme puro de molibdênio tem 79% de reversibilidade, ou seja, toda a carga que entrou que consegue sair. Já o dopado teve 100% de reversibilidade, uma diferença de 21%. Isso nos mostra que a dopagem com lítio é bastante eficiente para ser usado em filmes eletrocrômicos de molibdênio. Obrigada.